Impedir a atuação dos cambistas é um dos grandes desafios da atual gestão do esporte. Por isso é que são realizadas diversas ações na tentativa de acabar com esta prática ilegal. O enfrentamento ao cambismo faz parte do planejamento do esporte, principalmente de valorização do seu torcedor e do seu sócio. Porque o cambismo é crime, é um crime de menor potencial ofensivo e é um crime que dá até dois anos de reclusão. Entre as iniciativas, destaque para o treinamento de equipes de supervisão de catracas e bilheterias. Além da contratação de uma empresa, a mesma que trabalhou durante a Copa do Mundo do Brasil em 2014 para ficar responsável pela bilheteria do clube. Outro ponto importante foi a parceria que o esporte fez com as polícias militar e civil para que juntos possam combater essa prática criminosa. que prejudica diretamente os clubes e o próprio torcedor. As pessoas que são detidas em dia de jogos ou antes dos jogos, a gente encaminha para a delegacia. E de lá é que se analisa o que deve ser feito. É importante a gente solicitar a todos os torcedores, a todos os sócios, que quando verificar e quando ver alguém praticando, só é procurar integrantes da polícia militar ou procurar as pessoas que fazem parte da segurança aqui do esporte do Recife. Faz mal o torcedor. Eles compram aqui mais barato e chegam lá fora, vendem mais caro e às vezes acabam com ingresso para o torcedor. A campanha de conscientização vem dando resultados. Nossa, foi uma das melhores coisas que o presidente fez. Eu já fui vítima de cambista, de ficar fora de jogos importantes. Em dias de jogos, na Ilha do Retiro, o torcedor sabe bem onde comprar ingresso. Eu compro na bilheteria de sociais. Eu compro online. E com isso eu não tenho dúvida que evita comprar o cambista. E para isso é comprar de forma antecipada. E eu oriento principalmente via internet, que é muito importante esse tipo de compra. Com a união de todos, com a parceria aqui do clube, que a gente tem todo o apoio da diretoria do Esporte Clube do Recife, com o apoio da Polícia Militar de Pernambuco, com o apoio da segurança aqui que vem aos jogos e com o apoio da vigilância que trabalha aqui, segurança privada, eu tenho certeza, e a denúncia do próprio torcedor e do sócio, eu tenho certeza que vamos chegar ao nosso objetivo, que é evitar esse cambismo, que só faz mal ao clube, só faz mal ao evento. Denunciar aos cambistas, não entrar, fazer protesto. Não cobra cambista, não cobra. Cambista não, nunca.